Música Eu quero que você passe essa paletada na sequência completa de Dó Respeitando aquelas variações de tempo No quinto e no sexto acorde E nos dois últimos acordes Beleza Então beleza, então faz ela em 4x4 Com essas variações nos acordes respectivos Vamos lá Música 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 Beleza, legal lá Só a paletada tá ficando encaixadinha Música 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 Música